Com a chegada da água do Velho Chico ao Ceará na última sexta-feira, mais pessoas terão acesso à água e aos benefícios que ela traz. O projeto de integração do Rio São Francisco está mudando a vida do sertanejo que antes sofria com a seca. As lembranças de uma vida sem água ainda estão frescas. Longe da cidade e a água, a gente ia pegar nos açudos, em jumento, a gente tinha um jumento para o Tarra Azancoreta e ia para o açudo buscar água. Em torno de dois, três quilômetros que a gente andava para ir buscar água. Mas essa é uma história que ficou para trás. Há cinco anos, seu Josué e a família deixaram as terras em que viviam para permitir a passagem do Rio São Francisco. Receberam do governo federal um terreno de 5 mil metros quadrados em Penaforte, no Ceará, com a casa construída para iniciar uma nova vida. Aqui, tudo o que seu Josué planta dá. Orgulhoso, ele mostra os pés de feijão. Tem também cana-de-açúcar, mamão, banana, limão. Para produzir, seu Josué conta com um barreiro e um poço artesiano. Dentro de casa, a água sai da torneira 24 horas por dia. Nós recebemos casa com água encanada e energia, tudo pronto. Aqui na Vila Produtiva Rural do Retiro, vivem cerca de 40 famílias que foram desapropriadas de suas terras para permitir o avanço da transposição do Rio São Francisco. No novo endereço, que fica a cerca de 5 quilômetros do centro de Penaforte, além de casa nova e área para plantar, eles têm postos de saúde, escola, campo de esportes e praça. A vida do sertanejo está mudando com a chegada do São Francisco. Com a finalização do Eixo Norte, a água do Velho Chico já está no Ceará. Momento registrado pelo seu Antônio, de 65 anos, que celebrou o rio que se formou rumo à barragem de Jati, após a abertura da comporta na cidade vizinha de Penaforte. Era que nem um sonho que a gente tinha, né? A gente tinha um sonho, o pessoal falava, falava há muitos anos que o pessoal falava nessa água que vinha por aqui, aí até que enfim, hoje chegou. Nos próximos meses, o Velho Chico vai tomar seu espaço nos canais cearenses, se dirigindo aos reservatórios que abastecem a capital Fortaleza e a região metropolitana. Essa água fluirá para o leito natural do rio Salgado, rio Jaguaribe, até o açude Castanhão, ao longo de 300 quilômetros, durando aí um período de aproximadamente dois meses para a água efetivamente atingir aquele reservatório.